E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. F todo mundo, vai morrer todo mundo agora. Ô, o Zoro tá na pose, mano. Com o bracinho cruzado. Que isso, mano? Eita, preu, você já tá na metade, mano. Ixi! Uxi, tá na metade do corpo dela. O navio pirata na Grand Line? Olha! Ah, eles também estavam com as sombras roubadas. Ah, voltou. Ah, ó, voltou. Caramba, que da hora. Caramba, que é? É. É, vai mostrar Voltando na Sombra, pessoal da Marinha. Oh, é o Whisky Peaky? Tem uns cactos ali? Oh, é legal essa parte. Oh, anami-verso aí, ó. Outra anami. Mano, seria muito da hora se tivesse mostrado alguém, ó, 10 anos atrás, se tivesse mostrado alguém antes que não tinha sombra. Aí, tipo, a gente vê a pessoa recuperando, sabe? Oh, ia ser muito louco, porque ia conectar. Nossa, aquela pessoa não tinha sombra, aí era o cara lá, não sei o quê. Tchau. 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 E os momentos legais também. O Gekomoriya tomou um pau, mano. Ah não, ah não, ah não. Sai daí, pessoal. Ele não morreu? Não foi pisadão lá? A Semana One Piece vai rolar, mano. Só ensar balde. E aí? E aí? A gente não precisa usar o relato... ... mas não tem chance de continuar a lançar com a empresa. O que é isso ? A RUGINA... A RUGINA VOCIL É, ele fica machucadão, né, mano? Mano, tem sete episódios pra acabar a saga, só que o cor é saga, mano, o Kuma. Ah, é o velho do cemitério, é verdade. Esse é o episódio 375, mano. É verdade. Mano, tá recrutando, né, véi? Ó, o tanto de gente que já passou pelas ilhas que já, tipo, ficou a amizade ali. O que que foi isso? Cinco. Aqui, mano, ó, a gente pega lá o... Nossa, deu um branco. Ó o molequinho de cabelo rosa. O cu... O cu... Nossa, me deu um branco, véi. Ixi, tomou o tapão, ficaria esperto. O Kobe, tô amoscando, mano. O que é isso? O Kobe, aí os amigos lá do Soap, a Kaia. Aí o pessoal da ilha da Nami. Depois quando vem nas grandes ilhas, tipo, a Labasta, o pessoal todo já é Labasta. Aí o pessoal todo é de Skype, é de Jaya. De Water 7. Tá conquistando geral, mano? Depois vai ter uma super guerra e juntar todo mundo. Até os... O bando do Foxy lá, que é do Luffy agora. Ó, ela lembrou. Eita. Eita. Uuuuufi. Ah, ele tá se comunicando com o pessoal. Cê é louco, irmão. Mano, e agora? Tá todo mundo morto. Tututututu. Opa, Jonathan. Obrigado, mano. É nóis, véi. Ixi, o bagulho vai esquentar agora, hein? Mano, eu acho que não dá pra vencer ele. Ele não vai perder nessa luta. Eu acho que por algum motivo eles vão conseguir fugir, ou ele vai deixar. Porque não tem como, mano. Cê é louco, irmão. Substituto pro Crocodile. Pô, me deu um branco. Quem que era o substituto mesmo? Ah, o Barba Negra. Ah, ele vai permitir que ele continue. Ah, ele vai permitir que ele continue. O Yodade não tem limites. Mano, pior que não tem por que ele deixar eles fugirem agora. Ele tem que aniquilar todo mundo. Mano, não. Não tem como. Não tem como. Eu tô criando várias situações que eu não consigo pensar como resolver, mano. O do Gekomoro foi até fácil. Ele não tancou, aí o Luffy só amassou ele. Mas agora... Não tem como. Ele só vai amassar todo mundo e acabou. É só ele matar. Vai ter que chegar alguém, mano. Vai ter que chegar. Vai ter que chegar. Vai ter que chegar. O Zoro vai enfrentar. O Zoro vai enfrentar. Vai ter que chegar. Boa, Gazugo. Mano, o Arco Skin, tô muito velho. Tô... Minha cabeça tá fritando aqui. Porque eu não sei o que vai acontecer. Tem pouco episódio, mano. Vai interromper. Se eu não interromper. Eu sou uma geladeira, mano. Vocês vão ter que fazer uma arte aí de uma geladeira com touca. Igual a minha. Porque eu tenho certeza que eu... Eu sou uma geladeira. O Sogeking. O Sogeking. É verdade, mano. Ele sumiu pra aparecer agora. Ah, tá explicado. Chegou a luva. E agora, mano? Sumiu, sumiu. Vixe, velho. Eu acho que ele é muito grande. Eita, pegou um monte de uma vez, mano. E fez tipo um formato de mão de urso. De pata, né? Caraca, velho. Ele é muito forte. Chegou no zogo, mano. Véi, olha o tamanho dele. Pô, essa parte tá muito boa. Vai, Zorão! Vai, Zorão! Começarei por você. Olha a trilha só no hora, mano. Eu sabia que ia acabar, mano. Sabia.